16 de maio é o dia nacional do gari e 17 o dia mundial da reciclagem. Ambos são fundamentais para a conservação do meio ambiente. E ainda mais aqui em Fernando de Noronha, reconhecida pela Unesco como Patrimônio Natural Mundial. Por trás de toda essa beleza e riqueza de fauna e flora conservadas, existe um verdadeiro time que entra em campo com a grande responsabilidade de manter a ilha limpa. O trabalho dos agentes de limpeza começa cedo, às 5 da manhã. Eles saem pelas ruas do arquipélago realizando as coletas domiciliares, os trabalhos de poda, catação, roçadeira, pintura, varrição, lecagem. Haja preparo físico. Corre, levanta coletores, despeja na caçamba, dirige que tudo parece ser bem sincronizado. No arquipélago, mais de 100 profissionais trabalham na limpeza urbana. Na missão de hoje, acompanhamos Lucas Henrique, José Cláudio, Adeilton, Bruno e Marcos, que têm algo em comum. Todos vieram de Vitória de Santo Antão, interior de Pernambuco, trabalhar com limpeza urbana no paraíso de Fernando de Noronha. Cheguei aqui através do meu cunhado. Ele que me trouxe para cá para trabalhar. Eu estou super gostando de trabalhar em uma ilha como essa, no paraíso desse. Eu executo o meu trabalho com muito orgulho. O trabalho da gente aqui é deixar a ilha limpa, sempre limpa, não deixar faltar nada para que os turistas que chegam aqui venham uma boa impressão do trabalho da gente também. Porque a gente aqui é o herói dessa ilha aqui. Ninguém quer fazer o serviço que a gente faz. Todo montante coletado pelos agentes é levado para a usina de tratamento de resíduos sólidos, que separa o material e transforma garrafas de vidro em areia para construção e envia papelão, latas de alumínio e plástico para reciclagem. Fernando de Noronha possui política do Plástico Zero, usina de tratamento de resíduos, e por mais campanhas de sensibilização e coletas que existam na ilha, ainda há pessoas que insistem em descartar incorretamente no ambiente, dificultando o trabalho dos garis e colocando em risco a conservação deste paraíso. Muita gente respeita e muita gente não respeita, né? Tem gente que vê a bombona lá no canto, joga lixo no chão, rasga a bolsa de lixo, aí o lixo fica lá espalhado, a gente vai, perde mais um pouco de tempo para juntar, jogar na caçamba, e é isso. Devia melhorar, né, certas coisas, porque tem muita gente que não descarta o lixo como se deveria descartar, né, corretamente, né? Coloca frio, misturado com plástico, outras coisas, e tem os outros colegas também que passam recolhendo, terminam se cortando, essas coisas que já teve já muitos casos também de se cortar com frio, prego. Descartar o lixo do modo correto e sempre ter, ensinar sempre as crianças que vão ensinar tudinho para, no futuro, ser melhor para elas também, né? Os agentes de limpeza, né, os garis, eles estão na linha de frente dos resíduos, né? Então são eles que vão coletar o lixo da população, traz aqui para a usina, faz a separação e manda para a reciclagem. Então é de suma importância esse trabalho deles de estar fazendo esse caminho todo que o resíduo vai percorrer, até chegar a levar para o continente e de lá ser encaminhado para indústrias que vão fazer a reciclagem. Contribui para a conservação não só da ilha, mas também do planeta, né? Então, assim, é de extrema importância o trabalho e eu tiro o chapéu para todos eles. É uma profissão com muito orgulho, tenho que ser garia assim, com muito orgulho. Primeira ficha e tal, mas achei muito bom aqui trabalhar, ferro na Aronha. Cada cara escolhe sua profissão. Isso para mim é orgulho porque a gente está combatendo o mal, né? O lixo é para destruir a natureza. O lixo é para destruir a natureza.